Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami T-C4 Apocalipse para episódio de número 49 E bem, temos um novo app, o que é? Nice! Aí sim, nossa aí sim mano Uh, já veio dos demônios também? Enemy match up Will stay away Uh É, mas eu prefiro isso aqui Gastei todo, uh Cadê? Oh Deus Tudo bem Uh, bem Vamos então ir para Kinticho, né? A gente tem que ir para lá agora Então partiu Vamos pegar aqui em... Ah não, dá para ir direto para lá, não tem problema É aqui do lado Então, bora Você recebe uma chamada de vídeo Parece que você foi capaz de fazer isso As novidades voam rapidamente aqui embaixo Não tanto, é somente que o programa de invocação de demônios está funcionando novamente Parece que você não acabou com a gente, não deixou a gente de lado depois de tudo Isso é prova suficiente para mim de que você não é um inimigo Algumas pessoas até começaram a chamá-lo de nosso campeão E eu diria que você se redimiu É ridículo É ridículo Agir como se ele tivesse feito isso sozinho Realmente A Toque E o... Navarro ajudaram Você não Gaston encara você Para provar nossa confiança Decidimos dar acesso a você Ao novo quartel general dos caçadores Você irá receber um cartão Quando chegar em Kasumigaseki Amanhã será um grande problema Uma dor na bunda Mas até lá Você deveria descansar Estou esperando para ver o que você pode fazer Estou esperando para ver o que você pode fazer Puduara acaba a chamada Termina a chamada Legal, agora podemos voltar a Kinchi-cho sem aquilo passando em nossas cabeças Legal, agora podemos voltar a Kinchi-cho sem aquilo passando em nossas cabeças Sei lá Aleluia, te dá um sorriso Humanos são tão fechados Puduando de um extremo para o outro quando é conveniente Humanos são tão ridículos Mas passando de um extremo para o outro sempre que for conveniente É tudo tanta idiotice Calculação, não é criança Eles são egoístas e convencidos Pode realmente confiar em alguém assim Tipo você Tal confiança é tão limitadora Ela restringe a sua liberdade Mas a solidão A solidão é a verdadeira liberdade Mas a solidão A solidão é a verdadeira liberdade E você vai E você parte Dá para usar de novo? Dá Nice Tchau Bem mais rápido do que da volta Tipo bem mais rápido Então a gente tem que dormir né Vamos curar Vai que né Ok, agora a gente paga Foca Tudo bem Ah, somos dois Somos dois Tá, vamos lá Vamos puxar o ronco então Vamos ver se a gente recupera a Sahi e a Toki Para PT Que é a Toki saiu Goddammit Cara, eu espero realmente que a Sahi esteja bem cara Que mano Ela tá muito em choque Você voltou? Podemos conversar? É claro A Sahi excedentemente entra em seu quarto A palavra pela cidade é que vocês são grandes heróis A palavra pela cidade é de que vocês são grandes heróis Não poderia me importar menos agora Como você está se sentindo? Eu? Eu estou bem Pai Ele me salvou Eu? Eu estou bem Papai Ele me salvou É disso que eu quero falar Eu percebi que eu coloquei todos em perigo É disso que eu quero falar Eu descobri que eu coloquei todos em perigo Não se preocupe com isso Somos todos amigos Não se preocupe com isso Somos todos amigos É gentil de você falar isso Mas eu ainda preciso tirar isso de meu peito Escute A Sahi olha para baixo enquanto ela fala Eu queria que o papai visse que eu não era mais uma criança É por isso que eu tentei tanto fazer um nome para mim mesma como uma caçadora Eu pensei que isso iria provar Que eu era madura Agora eu sei que eu estava errada Claro, reconhecimento é bom Mas proteger o que realmente importa E ter a força para fazer isso É isso que realmente significa ser um adulto E agora eu vejo que o papai me tratou como uma criança Porque ele estava tentando me proteger E agora eu vejo que o papai estava me tratando como uma criança Porque ele estava tentando me proteger Eu quero fazer o mesmo Eu quero proteger o que eu mais me importo em todo o mundo Eu quero mais uma chance Eu quero me tornar o tipo de adulto que a papai iria ter orgulho Eu sei que eu tinha errada antes Mas por favor, me deixe voltar ao lado de todos novamente Você falhou porque era fraca Lutar ao lado de todos nós novamente Somente quando você lutou conosco antes Tudo o que você fazia era se meter em nosso caminho Você deveria estar grata de estar viva Não implorar para jogar sua vida fora Sua inútil vida fora Eu pensei que isso iria pelo menos ensiná-la Ou quão rapidamente você morreria em uma luta de verdade Pode socar, eu deixo Aleluia, agarra o colar de Gaston E soca ele no rosto Isso, aleluia, meu filho Minha vez Aleluia, encara, Gaston Ele tá no chão, chuta O quê? Como ousa? Calha a boca, Gaston Eu vou fazer isso a última vez que eu tenho que te dizer que é senhor, Gaston Eu terei certeza de que essa é a última vez que eu irei te dizer que é senhor, Gaston Gaston limpa um traço de sangue de sua boca e se levanta Uma briga poderia quebrar a qualquer instante Ok, bora quebrar o Gaston na porrada, eu aceito O que você sabe sobre tudo isso? Você nunca teria coragem o suficiente para se levantar como ela fez Você sempre vai continuar sobre seu código e sua força Mas quando que você fez alguma coisa a não ser falar Ou reclamar Ou ser uma putinha O quê? Não, deixa Eu quero quebrar o Gaston na porrada Parem Asahi Fiquem entre os dois antes que Gaston possa retaliar Retaliar Senhor, Gaston Eu sou useless sem Nanashi Eu entendo E ele, ele é inútil até comigo Olha só que maravilha Você está certo, Gaston Senhor Gaston Era inútil sem Nanashi Eu entendo isso Mas fora isso, eu não quero ficar longe de vocês Mas fora isso, eu não quero ficar longe de vocês Por favor, deixem-me ir com vocês Asahi se prostra novamente Asahi Ela não é meu problema Ela não é meu problema Me desculpe, pessoal E obrigado Bem, eu acho que todos tivemos um longo dia Vamos pegar o rei Bem, eu acho que todos tivemos um longo dia Vamos para a cama Se você parar e ir dormir Vocês escutaram o nosso indomável líder? Vamos parar com tudo por agora Agora vamos Agora vamos, pessoal Vamos Durma O Asahi está nível 50 Nozomi dá um olhar a todos Para saírem do seu quarto Ah, tira todo do seu quarto Nozomi deixa seu quarto Somente você e Asahi permanecem Oh, boy Oh, boy Oh, boy Me desculpe sobre hoje Começando amanhã, as coisas irão mudar Começando amanhã Começando amanhã, as coisas irão mudar Eu preciso de você comigo O Sueli vai ficar no caminho Vamos agora Eu preciso de você comigo Obrigado Eu tentarei o meu melhor Eu prometo Gaston disse que eu era inútil Gaston disse que eu era inútil Mas eu sei que eu posso ajudar A Sarri olha para você Seu rosto está sério Eu irei com você Eu não me importo o que qualquer um diz Eu irei com você Eu preciso provar que eu posso ser útil Eu não me importo o que os outros digam Eu irei com você Eu preciso provar que eu posso ser útil E talvez eu irei causar problemas Quem sabe E talvez eu irei causar problemas Quem sabe Mas pelo menos estaremos juntos Ah Não, isso não é o que eu meanti Ah, claro que é Não, não é o que eu quero dizer A Sarri descobre o que ela acabou de dizer E seu rosto fica vermelho Eu não quis dizer assim Por nós Eu quis dizer todos nós O grupo Não é como se fôssemos acabar casados Ou algo assim A Sarri enfia sua mão Seu rosto em suas mãos E grune De qualquer maneira Você, eu, o grupo Todos juntos novamente Amanhã Então, vejo você amanhã Ah, ela não consegue ser honesta A Sarri corre fora do seu quarto Para fora do seu quarto Coisas finalmente estão quietas Talvez você devesse ir dormir também E meu gato invadiu meu quarto de novo Gato safado Gato safado Safado Oh, quatro quartos Hoffman Quatro oitavos, não quatro quartos Quatro quartos e um inteiro Seu animal Fecha Consegui Ih, rapaz Quem que ligou o despertador, porra? Um alarme de emergência De repente Interrompe o seu sono O som veio do radar de Sheisha Você checou o aplicativo Oh, Deus Ikebukuro Sunshine 60 A localização de Sheisha Pisca na tela Assim como Krishna Prometeu Parece que Sheisha Renasceu Você recebe instruções De uma nova quest A todos os caçadores A todos os caçadores Assim como Krishna Disse Sheisha Parece ter Renascido De alguma maneira A serpente Foi vista Em Ikebukuro Vá até lá E derrote A serpente Novamente Boa sorte Repila É Sheisha 3 Foi adicionado Oh, Deus Nanashi Você está aqui? Nanashi acordou Asahi Entra em seu quarto Gaston O resto De seus aliados Também entram Claramente Há uma tensão Entre Haleluya E Gaston É Sheisha Ele voltou Nós precisamos Derrubá-lo Você termina De se vestir E parte Ok Você arrependou Mediarama? Ou Mediaran? Alguma coisa? Party Partner Mediarama Nice Ok Talvez eu volte Ela no grupo Que ele está sendo Um caso grave É, eu acho que Eu vou voltar Ela sim Yes Tá Ok Eu estou com a espada Que para, né? Ah, eu não Rabak Perfaction Vamos ver se tem Algum equipamento Novo Agora que mudou A lua Eu acho que não Mas não custa Dar uma olhada Eu gostaria De ter a Toki Comigo Mas tudo bem Tá, vamos dar Uma olhada Aqui Se tiver algum Equipamento Aqui novo Talvez tenha Em todo lugar Ok É, aqui não tem nada Uh, pera Deixa eu comprar Um rassal drink Isso aqui foi importante No último vídeo Eu tenho aqui Lawstone Para comprar Hum Ser interessante até Mas por enquanto não Tá, tem 16 ainda Não tem problema Não, tá bom Valeu Vamos na loja De armas E equipamentos Vamos ver lá Pera, onde que é a loja De armas e equipamentos? Uh, é no final Ali, né? É lá Na ponta Não sei porque eu achei Que era naquele caminho Por algum motivo Eu falei É aqui, né? Pra cá Ah, vamos lá Ah, vamos lá Não tem nada novo Não Tudo bem Tudo bem Uh, minha bateria Tá acabando Ok Ok Aventa aí Vai pra ter isso Tá no vermelho Rono Ok Tá, carrega Tá Ah, é Aonde eu tenho aqui Ikebukuro Puta, que pariu, mano Você quer saber? Eu acho que eu vou fazer as quests Feed the Divine Powers Rappel Shesha Temos algumas aqui Pra fazer, né? Tirando Tá Então, vamos lá Um grupo estranho Tomou conta do Parque Oeste De Shinjuku Aquele lugar Era uma vez seguro Para caçadores Para ir caçar demônios Mas com eles por volta Parece que Algumas preocupações Levantadas Sobre a segurança Nossa, nosso suplemento De comida Por favor, faça algo Sobre isso Mas se tu puder Quem poderiam ser Essas pessoas Oeste Shinjuku Então eu tenho que ir Para Shinjuku Park Vamos lá Então Shinjuku Activating transport Complete Tá Aonde que é Shinjuku Park Eu não sei Vamos sair Vamos ver se tem Alguma área Que seja Shinjuku Park Aqui fora Possivelmente é pra ter Mas eu não tenho certeza Então, yay Shinjuku Region Aqui National Park Só pode ser aqui Tá Então algum grupo Tomou conta Onde que é A parte leste Do parque Será que não é Aqui Nós fizemos Nós fizemos Aqui Aqui Não Oh Mas que droga E aí Enbar Easy Uh Níveis Que eu tenho Very nice Very, very nice Receive The new challenge Quest É Não é Aqui Não que era pra Esse lado Aqui Que era Eu não vi Ele Tudo bem Foda 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 Mas que eu morra Por causa desse status Eu Men É Bem capaz Por causa desse Eu espero que O Não Matou Realmente Realmente Ok Vamos tirar esse poison Tem o posmo de... Não Eu tenho que usar no despoison Tá, acho que é pra esse lado que eles estariam, né Mas não, não é aqui Tá, então onde será que é? Hum Fairy Forest Hum, talvez seja ali No Data Não, não é aqui Oh West Shinjuku Park, é aqui Eu nunca tinha entrado aqui antes What the fuck Ok West Shinjuku Park Não tem que achar agora eles Tem muita coisa pra gente explorar ainda Hum O que temos aqui? Vamos ver Agora é a minha chance de chocar uma caça Cuda Fá com a gun ou a zan Nidlstorm Easy 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 money Ok Tem mais um bloqueio Yay Uh Really? I'll give it my all Really dude? Ok What fight Que lutão Claro que eu vou relatar, né Ah, informações Só dois Starfragons Ok Dei dinheiro pelo menos Aqui não tá dando muita XP Então whatever Oh porcaria Oh Que? Ah, nem fudendo Ah, tudo bem Até é bom E eu tava apertando rápido, viu Que? Depois de ser pego pelo poder Não visto Você parece que foi transportado Pra algum lugar Bem, até foi bom isso Agora eu quebro aqui Quebro aqui E continua a exploração Uh, tem um item ali Yeah Pegar esse item Ah, cinco demolões Uh, peraí Vou ser na isso Ah Bem do lado do olho Uh, chegamos Ok É, o grande membro O grande membro Maru O grupo está reunido Em volta de um homem gordo Chamado Maru Cara A coisa é Vocês não tem que se deprivar De nada Nem Uma única coisa Quando a merda ficar ruim assim Você deveria viver como quer Mas Você tem certeza que as pessoas não irão nos julgar? Por que você está tão preocupada? Você está feliz? Por que você está tão preocupada? Você está feliz? 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 Claro que não É por isso que temos que viver Da maneira que queremos viver É claro que não É por isso que temos que viver Da maneira que queremos viver Quem se importa Quem se importa com o que as outras pessoas pensam Eu ainda irei amar você Então Eu posso fazer o que eu quiser E você ainda irá me amar? Não importa o que eu sou? Sim Faça o que quiser É Faça o que quiser É isso que a Maruology é sobre Maru 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 É Você quer parar essa promoção? Sim Quando você tenta pará-los O Maruologista Dá um passo à frente Parece que outro caçador Veio puxar nosso grande membro O grande membro Maru É tão precioso Quanto as joias da família O grande membro Maru É tão precioso Quanto as joias da família Pessoal Vamos cobrir O nosso grande membro Eu iria fazer o que eu quiser Eu seria eu mesmo E irei fazer o que eu quero Então irei derrotá-lo Eu irei dar o que eu quero Eu irei derrotá-lo Hum 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 Ok Grand member Grande membro As joias da família Eu tenho uma leve impressão Que eu sei quem que é Uma leve impressão Assim Não sei vocês Mas Vamos ver, né Obrigado Obrigado Eu tenho a leve, leve impressão De vocês Vamos ver Concentrate Hum Esse é o final Ok 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 Será que dá pra dar Daze? Acho que não Gaze upon Maru Ah Tudo bem Ah Tudo bem Vamos ver Eu acho que não vai dar certo Vamos ver Mas não deu Eles são fracos é isso ainda Ok 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 Eu achei que os manos eram Bloqueavam Mas tudo bem Ok Mesmo sem inibições Mesmo sem inibições Não fomos fortes o suficiente Inibições? Vocês dificilmente fazem sentido Você não pode me escutar Você não pode me escutar Não é? Ser um fantasma é tão frustrante Maru Maru dá um passo a frente Para proteger seus seguidores Grande membro Vocês ainda não estão lá Vocês ainda não estão lá Agora somente respirem pessoal Para dentro Para fora Vocês não estavam completamente honestos Com si Vocês não estavam completamente honestos Com si Vocês não estavam completamente honestos Mesmos Vocês foram enganados Pelo fato de que eles são crianças Você não pode ser grande E forte Sem ser completamente honesto Com si Mesmo Agora entendo Agora entendo E O que esses idiotas estão falando Vem cá guys Veja isso Traga isso Vem cá Cães Estou caindo tudo Tudo que eu conseguisse Vamos Caçadores Eu ia acabar com tudo Com vocês Com tudo que eu tenho Ele Ele mesmo Vai lutar Se você só dar de seus desejos E fazer o que você quer Você vai começar a se amar Se vocês somente desistirem de seus desejos e fazerem o que querem, vocês irão começar a gostar de si mesmos. Sinta o poder de serem vocês mesmos. Aceitem a maneira que vocês pareçam. Esta é a final! Por favor! Esta é a minha questão secreta secreta! Você quer um pedaço disso? Como eu desejo. Esta é a minha questão secreta secreta! Fodeu! Ta, pegue ataque. O que eu quero fazer? Busou que o Nanash volte. Tudo bem, não voltou. F***! Eu estava comendo os dois de ataque. Você quer um pedaço disso? Eu estou comendo! Sua! Concentrate! Tem Breaker, está no mínimo de ataque possível. Né? Tá. Macacaja Não. Por favor! Esta é a minha ruada de ciclo de noite! Você quer um pedaço de isto? Ah, ele evade! Como está se tornando? Oh, Deus! Critical Eye Tá, não é buffo Não, também... Não é rama, não é buffo, não é... Mudou F***, cara! Will Estou acabado? Acabou a luta Ok Qual o problema, grande membro? Não, eu só estou... Não, eu só estou... Chega disso, eu irei para casa Estou entediado Você ficou entediado, então você parou de lutar? Você realmente é honesta com você? Você ficou entediado, então você parou de lutar? Você é realmente honesto consigo mesmo Caramba, garoto caçador Você é muito bom nessa luta Caramba, garoto caçador Você é realmente bom nessa luta Mas na próxima vez que eu te vejo Eu vou te mostrar o que eu realmente sou Eu espero que não Mano, você é tão legal quanto você é gordo Ok Cara, você é tão legal quanto você é gordo Você melhor agradecer ao nosso grande membro por deixá-lo ir Vocês estupidos caçadores É melhor agradecer ao nosso grande membro por deixarem vocês irem, seus caçadores idiotas Sure Ah, claro, tá E aí? Que foi isso, mano? O que foi isso, mano? Meu Deus Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei Aquele favorito para ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você gostou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força para mim E estar recebendo as atualizações do timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu Falou Fui